Vamos ver. Ô, Takuma, mas daí você viajou na maionese. Abre o olho, japonês. E ó, vou dizer uma coisa, hein? Venceu o ano passado. Isso, você vê o quanto, né? Um piloto com a experiência do Takuma. Eu queimei a língua com ele o ano passado. É um piloto extremamente agressivo. Mas hoje... Errou demais. Ele estava olhando para o lugar errado. Desculpa mandar o abre-olho aí, mas realmente perdeu. E você vê o que aconteceu? Agora, com a visão de dentro do carro dele, até... Ele vinha já meio alto. Não é que ele não viu, né? Mas eu acho que ele não... O carro dele está escorregando tanto que ele tentou... Olha só, ele está com o carro alto. É, que essa imagem... Aí do... Nós estamos carona com o Graham Reihal. Mas ele realmente... Você vê que ele se tirou muito bem. Tirou pela saída. Olha só, aí ele já está vendo. Está virando, mas não dá tempo. Né? Ele não quis... Tirar muito o pé antes. Na hora que você vê que já está próximo, aí o piloto pode tirar o pé, que não dá mais tempo. Então, ele deveria ter antecipado um pouco isso aí. Prestado um pouco mais atenção lá na frente. E, obviamente, foi um erro dele, mas... Porque ele teria que ter antecipado isso um pouco antes. E, por outro lado, o James Davidson... Mostrando que estava lento. Ele já tinha...